Esporte Máximo Olá internautas do Primeira Edição Online, está começando mais um Esporte Máximo E nesse programa nós vamos falar de tudo o que aconteceu no encerramento de mais uma rodada do Campeonato Paulista O Corinthians tropeçou novamente, enfrentou o Botafogo de Ribeirão Preto no Pacaembu e ficou no 1x1 Resultado que deixou o técnico Mano Menezes irritado com o rendimento da equipe Até porque o Corinthians agora viu as possibilidades de chegar ao G4 e ficarem bem mais distantes Diante desse tropeço, diante do Botafogo de Ribeirão Preto A noite o Santos enfrentou a equipe do Paulista e venceu por 3x2 O destaque desse jogo, mais uma vez, foi o atacante Robinho Que entrou em campo pela seleção brasileira contra a Irlanda em Londres na última terça-feira Na vitória do Brasil, no último amistoso antes da Copa do Mundo O jogador pegou um jatinho direto para São Paulo e participou do segundo tempo do jogo Marcou o gol da vitória e contribuiu para que o Peixe chegasse a décima vitória consecutiva No Campeonato Paulista na temporada 2010 Acompanhe agora os gols das duas partidas aqui no programa Esporte Máximo Alessandro devolveu para o Dentinho Grande lance para o Corinthians para sair o gol Para sair o gol Gol do Corinthians Dentinho Recebe o abraço do Alessandro Ademir Sopa joga a bola para o Willian, está na área, arriscou para o gol Gol do Botafogo O Willian, número 9 Vai lá no fundo do Pacaembu para comemorar com os torcedores de Viver ao Preto Vamos chegar à equipe do Jundiaí, olha o gol Gol Barbosa para o Paulista Com dois minutos de jogo em Jundiaí, uma bola do Baiano Wesley, pé direito Gol Gol Flágio Empata a partida em Jundiaí Mais um escanteio, batido pelo Marquinhos e bem batido Gol Gol Do Santos Direto Tira o goleiro Felipe Perigosíssimo nessa bola, hein? Mas ainda está valendo Gol Gol Do Paulista Olha o copinho, olha o copinho, olha o copinho Gol Gol Golaço Depois desses gols nós vamos a um rápido intervalo No próximo bloco vamos trazer notícias do Campeonato Carioca Segundo turno, Taça Rio, não sai daí, voltamos já Já houve um tempo que a mulher não podia sair na rua sozinha Não podia votar Não podia trabalhar fora de casa E a mulher soube superar tudo isso Agora chegou sua hora de vencer mais uma barreira O medo de falar da violência que você sofre Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher A gente ouve, orienta e te apoia Uma vida sem violência é um direito de todas as mulheres Brasil, um país de todos e de todas Estamos de volta e depois desse rápido intervalo A gente vai falar do Campeonato Carioca O segundo turno, a Taça Rio que aconteceu em sua segunda rodada O Fluminense jogou contra o Tigres do Brasil no Engenhão Em dia de rodada dupla E venceu por 3 a 0 O Fluminense marcou inclusive com o Fred Um dos artilheiros da equipe no estadual E conquistou uma importante vitória No jogo seguinte, o Botafogo enfrentou o Duque de Caxias E venceu por 2 a 1 Em 3 penalidades marcadas durante a partida O Botafogo conseguiu converter 2 com o Herreira E o mesmo Herreira acabou desperdiçando Uma outra penalidade máxima na partida Mas o resultado 2 a 1 foi suficiente Para deixar o Botafogo na liderança do Grupo B Veja os gols Depois desses gols nós ficamos por aqui Mas você de casa continua mandando suas perguntas e sugestões Para o e-mail que está aparecendo aqui na tela E no próximo programa a gente se vê Um grande abraço